Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Kaique, eu trabalho aqui no Indomédio Carreiras, sou do time que construiu essa ação para vocês, né, essa live que a gente vai ter hoje sobre educação financeira. Antes da gente iniciar, eu queria dar alguns recados, no final a gente vai abrir para algumas questões, então se vocês quiserem ao longo da fala da Kelly ir comentando aqui no chat, a gente vai fazer uma rodada de questões no final, podem mandar as perguntas, as dúvidas que a gente passa para a Kelly e a gente faz essas perguntas e respostas no final. Aqui no próprio Teams tem um menu que tem um P e o R, que é onde está um balãozinho com interrogação dentro, é ali que vocês vão fazer essas questões e vai aparecer para a gente aqui, tudo bem? Segundo recado é, a gente vai incluir a lista de presença no final da live, nos últimos 10 minutos, para a gente contabilizar aí a presença de vocês, tá bom? Qualquer outra dúvida, vocês podem mandar no chat que a gente vai respondendo também. Então, sem mais delongas, eu queria convidar a Kelly aqui, vocês vão conhecê-la, ela vai se apresentar e aí a gente já inicia a nossa live. Kelly, seja bem-vinda ao IDOMED. Obrigada, Kaique, obrigada pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e principalmente porque me passaram que foi uma demanda que vocês mesmos solicitaram e isso me deixa muito feliz. seguir nesse caminho cedo, né? Eu acredito que a maioria de vocês aí está mais para o início da faculdade, mais jovem, mais novinho, vamos dizer assim, é um momento incrível para começar a pensar a cuidar realmente do seu dinheiro, porque o que a gente faz agora impacta, e eu vou mostrar para vocês diretamente, no que vem aí pela frente nos nossos 5, 10, 15 próximos anos de vida, tá? Então, eu sou a Kelly, eu sou da Ativa Investimentos, eu sou financista, eu estou no mercado financeiro, nas finanças já há quase 15 anos, então eu tenho uma estrada boa aí para dividir com vocês. E na Ativa, eu sou a Red Educacional da Corretora e a gente está em breve aí abrindo um projeto e por isso, eu falei até nos stories lá do IDOMED, a gente vai ter uma surpresa para vocês no final, bem legal. Vocês vão ser os primeiros a ter acesso. Enfim, eu acho que nem precisa a questão de ficar dizendo quantos cursos eu fiz ou não, o importante é a missão que eu tenho aqui com vocês hoje. Quem sou eu? É alguém que ia mostrar para vocês essa jogatina do dinheiro e como que a gente joga esse jogo e como que a gente ganha ele lá no final, né? Essa é uma, é um post que a gente fez lá na Ativa, no Instagram, e é importante que vocês percebam, eu coloquei aqui só a renda fixa, tá? Esse é apenas um insight para vocês, a gente vai falar um pouquinho, assim, brevemente sobre investir lá no final da nossa conversa, mas eu quero que vocês sintam agora a questão que hoje a taxa Selic, que é a vamos chamar a taxa mãe de juros, ela está super alta, ela não costuma estar 11,75, tipo, há pouco tempo atrás a gente estava com ela nem metade desse número. Então, agora, a renda fixa, ela está muito atrativa. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que não existe só isso, tá? E que muitos de vocês responderam lá na pesquisa da inscrição, que tem interesse em investir, e muitos responderam que precisam se organizar. Então, essa conversa vai trazer para vocês alguns insights importantes para a gente começar a pensar. nem tenho a pretensão, né, de ensinar vocês agora a fazer um orçamento, a se tornar investidores numa conversa de uma live de 60, 50 minutos. Mas esses insights são, vamos dizer assim, sementinhas para vocês começarem a pensar e digerirem e entenderem mais o passo a seguir, tá? Então, para mostrar para vocês aí que a poupança, ela está sempre perdendo para os outros investimentos. E existe um mundo de investimentos na renda fixa, como existe um mundo de investimentos lá na renda variável, e a gente volta para isso depois. Então, qual é o objetivo final de começar uma história de planejamento financeiro, de organização financeira, de ter carinho e cuidado com o nosso dinheiro? É chegar lá, é se tornar um investidor, é criar uma, vamos chamar assim, uma previdência própria e ter um futuro financeiro melhor, com, assim, aquela vida que a gente tanto sonha de ter paz, né, de ter confiança, de poder tomar as nossas decisões e saber que a gente pode seguir um caminho, porque financeiramente a gente tem aquela caminha, a gente tem aquela segurança, ela começa agora. Então, vamos dar um start aí na nossa conversa. Eu quero perguntar para vocês, e vocês podem responder, enfim, para si mesmos nesse momento, né? Quem gosta de dinheiro? Quem aí de vocês gosta de dinheiro? Se tiver alguém que não gosta, não tem que estar aqui hoje, né, fato. Mas, assim, quem gosta de dinheiro? Todo mundo gosta de dinheiro. Todo mundo quer mais dinheiro. Dinheiro é uma coisa boa e todo mundo quer. Mas aí eu te pergunto, quem é que gosta de falar sobre dinheiro? Ah, aí a gente começa a entrar numa outra parte da história, né? Gostar de dinheiro, todo mundo quer. Falar sobre dinheiro, debater em casa, sentar para conversar sobre dinheiro. Muitas famílias hoje, a gente tem, assim, uma mudança, né, no tipo, no modelo, no formato que antigamente tinha um pai, um comandante da casa, mas hoje qualquer pessoa pode ser a comandante. Hoje as mulheres também tomaram esse pleno potencial econômico. Então, assim, conversar sobre dinheiro em casa é uma coisa muito importante. Porém, virou meio que um tabu, né, ao andar da história, conversar sobre dinheiro e conversar sobre sexo dentro de casa, com os pais ou com os nossos, com as pessoas que nos criaram, convivam com a gente, é um tabu, não é? É a mesma coisa. Falar de sexo, falar de dinheiro, ai, melhor não falar. Deixa para depois, ou nem vamos tocar nesse assunto. Mas, na verdade, o dinheiro devia ser um assunto, para nós, natural. Porque o dinheiro faz parte da nossa vida, né? Então, com dinheiro todo mundo vai lidar, seja com ele ou com a falta dele, né? O que torna tudo muito mais complicado. Então, assim, quem gosta de falar sobre dinheiro é a pessoa que vai conseguir tomar as melhores decisões e saber investir como muitos de vocês querem, que responderam lá nas perguntas. Se a gente não falar sobre dinheiro, a gente não consegue entender os passos para chegar lá. Eu quero mostrar uma coisa para vocês sobre a história e sobre falar sobre dinheiro, tá? A gente vem passando por uma troca, assim, de gerações. Então, num curto período de tempo, quando a gente vai falar de história, né? Cem anos para a história é quase que nada. A gente tem aí várias gerações convivendo com a gente. Talvez os nossos avós ainda estão aqui. E o que acontece? A realidade financeira dessas pessoas foi muito diferente do que a gente vive hoje. Então, esse é um dos primeiros problemas que, para se falar de dinheiro, fica complicado. Porque, às vezes, você pode até ter uma conversa com as pessoas da sua casa, as pessoas que convivem com você. Mas as ideias são muito diferentes. Por quê? Porque as pessoas, elas estiveram numa situação muito diferente da nossa. Nossos pais, avós, enfim, aí a gente vai balizando pela idade, eles viveram numa época... E aí eu te pergunto, quem é que consegue ler esse número aí, meu povo? Né? Não vou nem arriscar. É a inflação acumulada em 15 anos antes do plano real. A gente está falando de janeiro de 80 a dezembro de 94. Por que falar disso agora? Porque são exatamente as pessoas que a gente ainda convive e que tem um pensamento muito diferente sobre dinheiro. Então, se hoje a gente vai falar sobre a Bolsa de Valores, o lugar que ela está hoje, né? Os investidores hoje são eletrônicos, você faz tudo pelo seu aplicativo, pelo telefone, pelo computador. É um mundo muito novo para quem estava aí nessa época da inflação esperando um número catastrófico, né? Vamos dizer assim, um número inominável. Então, essas pessoas que tiveram nessa época da superinflação, elas tinham uma realidade diferente da nossa. Depois que foi criado o plano real, lá em 94, 95, a nossa moeda muda e aí se estabelece para combater a superinflação um plano diferente econômico, tá? E aí, então, a gente tem assim, ó, que de janeiro de 95 a dezembro de 2009, a gente tem uma inflação de 196,87%. Tudo mudou nesse número. O que que acontecia lá antes, pessoal? Você tinha que comprar uma coisa hoje, por exemplo, tá? Ah, eu preciso, sei lá, comprar uma cadeira. O que que acontecia se você deixasse para amanhã? O preço não era mais o mesmo. Se vocês olharem esse número de inflação inominável aí de cima, imagina. O que você comprava hoje, amanhã você não tinha mais condições de comprar pelo mesmo valor. Se a cadeira custava 100 hoje, amanhã ela ia estar 200. Então, as pessoas corriam muito para comprar coisas, encher as dispensas de comida. Era uma realidade muito diferente dessa nossa de hoje, que se eu comprar o meu pão hoje, ou se eu comprar amanhã, ou deixar para comprar sexta, não vai mudar nada. Agora, para eles, mudava tudo. Então, percebam que essas cabeças, essas pessoas, elas veem e sentem o dinheiro e as finanças de uma forma muito diferente da nossa realidade de agora. E isso é importante, porque quando a gente debate sobre dinheiro, vocês vão ver algumas, alguns vieses comportamentais. E aí você vai pensar, tá? Mas essa pessoa viveu uma realidade econômica e financeira muito diferente da que eu estou hoje. Então, conselhos de pessoas muito antigas e alguns receios de coisas que a gente tem acesso hoje relacionados a investimento, por exemplo, eles ficam um pouco duvidosos, mas aí você vai dizer, ah, não posso ouvir eles. Tem muito conhecimento, né, da geração passada, das pessoas mais velhas que a gente. Mas quando se trata de dinheiro, a gente tem que entender que a sensação econômica é incomparável. É outra realidade. Então, na conquista do plano real, a gente conseguiu o quê? Previsibilidade, né? Eu sei que se eu não comprei essa cadeira hoje, amanhã eu venho aqui e compro. Beleza, a semana que vem eu posso comprar ela. Ela não vai passar de 100 para mil reais até a semana que vem, que era o que acontecia lá atrás. Então, guardem isso para a vida de vocês que conversar com pessoas mais velhas, às vezes, é difícil por quê? Porque elas têm outra realidade. Então, a gente se debate com essas realidades e às vezes não quer nem ouvir o que eles estão dizendo para a gente. Mas é importante, então, entender que realidade essa pessoa foi criada. Na nossa realidade, vem a tal da necessidade de consumir, o desespero, né? A gente é bombardeado, você entra numa rede social, vem inúmeros anúncios, você é bombardeado para consumir, para comprar o tempo inteiro. Essa necessidade de consumo imediato deles era diferente da nossa. Eles compravam tudo o que podiam naquele momento, porque eles sabiam que na semana seguinte já não teriam mais o poder econômico para adquirir as mesmas coisas. A gente compra por quê? Por status, né? A gente gosta de comprar coisas que a gente não pode pagar, muitas vezes, para agradar aos olhos, às vistas dos outros. Mas a conta, depois, no final do dia, é nossa. Então, as necessidades de consumo imediato deles, lá da época da hiperinflação, é muito diferente da nossa hoje. A gente compra para quê? Todas vezes para aparecer, né? Aparecer o que a gente não é. E isso custa muito caro. Então, na necessidade de consumo imediato, acontece uma problemática, que é que muitas das pessoas não têm educação financeira, então elas não entendem as regras do jogo do dinheiro, quando se trata das instituições financeiras. Nessa pesquisa, vocês podem ver que 67% não entende quanto paga de juros. Então, o que que acontece? Existe o cheque especial, que de especial daí é só para o banco, né? Para o seu bolso não vai ser nada, a gente já vai ver isso agora. E quem sabe o que paga de juros é 28% e 5% não responderam essa pesquisa. Então, vejam que a maioria não entende o que está acontecendo com o seu dinheiro, e principalmente quando ela entra no endividamento e está pagando juros. Que essa é a outra moeda, né? Quando a gente fala em prosperar financeiramente, a gente quer estar do lado dos juros compostos de quem está ganhando. Mas quando a gente entra para o lado de quem está pagando os juros compostos, nós conseguimos, então, o quê? O endividamento. Eu tirei uma frase bem antiga de Francis Bacon aqui para colocar para vocês. O dinheiro é um bom criado, mas um mau senhor. Por quê? Vejam comigo agora. Hoje, com a Selic no patamar que está, a poupança, ela depende da taxa Selic. Então, no momento, ela está pagando zero, na faixa de 0,6 ao mês, tá? O que acontece quando eu tenho 50 mil reais na poupança? Eu ganho 300 reais de juros. Agora, se eu tiver endividado no cartão de crédito, 50 mil de dívida lá no cartão de crédito. A taxa média hoje é 14% ao mês de juros. Então, os mesmos 50 mil que eu teria na poupança, que me renderiam 300 reais, lá do outro lado, do lado que a gente tenta nunca estar, rende 7 mil de juros. Então, está endividado em cartão de crédito, em cheque nada especial para você, que eu acho que vocês já devem ter ouvido muitas vezes por aí, né? Que o maior juro que tem hoje é o dos bancos e tudo relacionado aos bancos é de fácil acesso da pessoa física, da gente, né? Então, qual é a racionalidade de eu ter 50 mil numa poupança e estar devendo 50 mil num cartão de crédito? Nenhuma, né? Porque o juro não fecha. Então, por que as pessoas precisam se planejar, fazer um orçamento próprio? É para nunca cair aqui nesse lado, no segundo lado dessa tela, na parte de se endividar, de dever para os bancos. É muito fácil hoje você se passar no cartão de crédito, é muito fácil você ter um crédito pré-aprovado na sua conta, você tem inúmeras facilidades. Mas no momento que você aperta aquele botãozinho, você entra aí em taxas inimagináveis perto de uma poupança rende. Então, para a maioria que não tem conhecimento sobre investimentos, veja que é muito difícil balizar. Se eu não entendo de investimentos e eu não consigo rentabilizar melhor o dinheiro que eu estou salvando, que eu estou guardando, é muito difícil vencer a inflação, né? Que a gente está aí na faixa de quase 11% de inflação. Então, vocês vejam que no patamar que a poupança está hoje com a Selic atual, você não vence a inflação deixando seu dinheiro na poupança. O que que importa? Importa que você está perdendo o poder de compra. O que que é isso, Kelly? Perder o poder de compra. Eu não estou guardando dinheiro? Você está guardando dinheiro. Mas você está guardando dinheiro e não está vencendo o aumento dos preços. Então, eu guardo dinheiro e, ao mesmo tempo, as coisas aumentam muito mais do que eu estou conseguindo rentabilizar lá na poupança. Isso aconteceu muito lá no ano passado, né? Quando a poupança ainda estava rendendo abaixo de 0,6 e a inflação ficou quase 11. Então, quer dizer que as pessoas ganharam em um ano mais ou menos aí 5% na poupança. A inflação ficou 11. Então, lá no início do ano, quando eu guardei esse dinheiro e agora em janeiro, quando eu quis usar ele, ele vale menos para eu comprar as coisas que eu comprava lá um ano atrás. Isso é perder poder de compra, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem ir colocando aí para a gente conversar depois, tá? A perda do poder de compra implica no quê? Quanto mais eu guardo, mais a inflação sobe, menos eu posso comprar no futuro. Então, qual é a jogada para vencer novamente, vencer o jogo? Não está na dívida, é claro, né? Mas se você tiver, depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Vencer a inflação. Então, se eu estou com os investimentos e a inflação vai fechar em 10, 11% ao ano, eu preciso conseguir uma taxa melhor e ultrapassar. Porque o investimento rende quanto? O que rendeu, menos inflação. Então, se o meu investimento rendeu 6 e a inflação ficou 11, quer dizer que ficou menos 5 para mim. Entendido essa parte? Qualquer coisa, podem deixar aí as perguntas, tá bom? Vou bombardear vocês hoje de coisa, mas são insights, tá? Estamos plantando as sementinhas. Então, aqui a gente já falou sobre isso, né? O rotativo do cartão do crédito tem uma média de 350% de juros em um ano. Lembrem disso, nunca esqueçam. No momento que você inventa de, ah, eu vou comprar, depois eu parcelo, eu me giro. Isso aí, ele come a sua renda, ele detona a sua renda. Aí, qual é a história do final? É você tendo que trabalhar mais e mais e mais. No caso do médico, né? De plantão em plantão. Sugado, movido a plantão. Plantões canso. Você não é uma máquina para trabalhar direto, né? Mas, muita gente, muita gente, está endividada no cartão de crédito. Hoje, a gente tem a população brasileira, pasmem, quase 70% da população brasileira está endividada. E, quando está endividada, no geral, está envolvida com as taxas bancárias. Então, eu deixo esse alerta para vocês, tá? Porque, no final do dia, não importa quanto que a gente ganha, e sim como é que a gente gasta. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu perguntasse agora para vocês, uma pessoa que ganha 2 milhões de reais anualmente, tá? Com tudo que ela ganhou no ano, ela fecha com 2 milhões de reais. Vocês diriam para mim que ela é rica, está ganhando bem, não está? Mas, aí, eu vou te dar mais um pedacinho da história. Essa pessoa que ganha 2 milhões, gasta 4. Sacaram? Então, assim, não importa quanto eu ganho e, sim, quanto eu gasto. Se eu ganho 2 e gasto 4, quer dizer que eu cheguei no ano com menos 2 milhões. Estou devendo 2 milhões nessa brincadeira. Então, pessoas que... Às vezes, você pode ouvir histórias, assim, de pessoas que ganham muito menos. E tem, e conseguem guardar, e conseguem comprar coisas, e conseguem adquirir, e conseguem crescer na vida. É essa jogada, gente. Não existe fórmula secreta. É gastar menos do que se ganha. E isso vocês vão ouvir batido, receita de bolo. Apesar de receita de bolo não funcionar para todo mundo em finanças pessoais, em todas as situações, essa é uma receita de bolo. Se você ganhar 1 milhão, 2, 5 milhões e gastar 10, você nunca vai conseguir ir para frente. Você está sempre endividado. Então, não importa quanto vocês vão ganhar, e sim como vocês vão planejar o uso desse dinheiro. O Ricardo, que trabalha comigo, colocou aí o que as dívidas causam, tá? E isso ele tirou lá da fonte do SPC Brasil, que é um órgão de proteção ao crédito. Alterações de apetite, vergonha da situação atual, infelicidade, insegurança, nervosismo, ansiedade, queda na autoestima, insônia, e até medo de atender o telefone, porque os colaboradores não param de te ligar, né? Agora, você imagina uma pessoa que tem que trabalhar o dia inteiro, cumprir suas obrigações, se manter focado, render, com toda essa lista de problemáticas aí. É difícil, gente. Se endividar é problemático. Então, assim, cuidem sempre, para não ir, eu chamo o lado negro da força como Star Wars. Os juros compostos são incríveis e maravilhosos, se você estiver recebendo eles. Agora, se você estiver pagando, corre, foge e faz um plano para fugir, tá? Esse aqui é um livro bem antigo, não tem mais para vender. Se chama Seu Futuro Financeiro, mas foi o primeiro livro de finanças pessoais que eu, Kelly, tive acesso e li faz tempo, tá? Eu estava ainda na graduação. Eu nunca esqueço dessa escada e eu quero mostrar para vocês por que, quando a gente começou essa conversa, eu disse que bom que vocês têm interesse em dinheiro, em cuidar das suas finanças e em investir. Porque vejam, ali na primeira coluna, aos 30 anos de idade, os degraus da escada. E se for aos 20, considerem menor ainda. Mas o que acontece, pessoal? Se eu começo cedo, eu tenho muito mais tempo para organizar, para guardar mensalmente, para investir. Eu tenho um horizonte muito amplo. Ah, então quer dizer que eu, agora que eu estou, sei lá, com 60 anos, não posso começar? Pode. Só que os degraus, eles ficam maiores e isso você vai vendo um, uma fileirinha ao lado da outra, né? Aos 30, aos 40, aos 45, aos 50 e lá aos 55. Mas o que significa esse degrau? Quer dizer o quê? Que se aos 20, para eu chegar em uma determinada quantia, por exemplo, aos 20 eu resolvo o quê? Ah, aos 60 anos eu quero ter 2 milhões de reais guardados para, assim, para a minha segurança financeira, para a minha aposentadoria, porque eu quero viver de juros, eu quero viver de dividendos, daquilo que desse dinheiro rende. Se aos 20 eu tinha que guardar 100 reais por mês, aos 30 eu já passo para 200, aos 40 eu já passo para 500, aos 45 eu já tenho que guardar mil e assim por diante. Então, o degrau vai começando a ficar mais alto. E, às vezes, chega lá, sei lá, aos 50 ou 60, você não vai ter 5, 10 mil reais por mês para guardar, investir e atingir um montante. Então, começando cedo, o degrauzinho é baixo, é fácil, é suave para cumprir mensalmente. Bem, a parte da nossa conversa sobre insights de finanças pessoais, eu vou encerrando aqui, agora a gente vai falar um pouquinho sobre investimentos. O que eu quero dizer para vocês, tá? Para a gente construir, vamos dizer assim, uma mentalidade, uma mentalidade para chegar numa construção de um orçamento próprio, para fazer uns cálculos, eu criei o Trilha da Prosperidade, tá? Entre os próximos 10 dias, a gente vai estar estreando o Trilha da Prosperidade, ele é um curso que vai estar no Educacional da Ativa, mas para vocês, tá? Eu já falei com o pessoal, a gente vai abrir as inscrições gratuitas dele, a gente vai deixar em prol da educação financeira do país, o Trilha vai ficar gratuito por alguns dias, a gente não definiu quantos, então vocês vão poder ter acesso a esse curso, tá? Vocês vão se inscrever gratuitamente, tem a parte do comportamento, as explicações de cada etapa da construção de um orçamento, e depois a gente vai fazer uma live, depois que vocês já vão estar bem afinados e dentro do sistema, já vão estar com a cabecinha já setada para fazer um orçamento, a gente vai fazer uma live para construir o orçamento juntos, vocês vão ter um modelo de orçamento, uma planilha, fácil, super fácil, tá? Nada difícil de mexer, é uma coisa prática, cada um em sua casa vai fazer o seu próprio orçamento, enquanto eu, ao vivo, vou conversando com vocês, tirando as dúvidas e montando um na tela também. Fazer junto é mais fácil, fazer junto funciona, se vocês tiverem, se você aí está com essa intenção de criar o seu orçamento, começar a entender, planejar, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, quando a gente pensa em metas financeiras, metas financeiras são números, e números precisam ser resolvidos e precisam ser entendidos pelo nosso cérebro. Se eu quero guardar 500 mil reais nesses próximos cinco anos, eu preciso sentar, calcular e colocar. Quanto isso significa mensalmente para mim? E assim eu torno um compromisso para o meu cérebro. O meu cérebro precisa entender e realizar aquele número, aquele valor, porque quando a gente tem uma grande diferença entre sonhos e metas, sonhar é uma ideia vaga, meta é um plano concreto que você bota em ação. O Trilha da Prosperidade vai ajudar vocês nisso, então, assim que estiver liberado, eu vou informar aí o pessoal, tá? E aí vocês vão receber a comunicação para se inscreverem, aproveitem porque ele vai ficar aberto por tempo limitado. Investir, estava lá nas perguntas de vocês, né? E me deixou novamente muito feliz. Não tem como investir sem passar por organização, lembrem disso. Investir é o segundo passo, estar organizado, saber qual é o teu limite financeiro para as coisas e até quanto você pode investir. É o primeiro passo para a gente passar para cá. Aí, vocês aí que estão trilhando o caminho da medicina, eu queria perguntar para vocês hoje, qual é o melhor remédio? É uma pergunta capriciosa? É, mas vocês já vão entender o sentido dela. Qual é o melhor remédio? Se eu perguntar aí para vocês, qual é o melhor remédio para mim? Vocês saberiam me dizer? Claro que não, né? Vocês iam me dizer o quê? Eu preciso entender o que você tem, o que você está sentindo, daqui a pouco a gente precisa de uns exames, né? A gente precisa ir mais fundo. Afinal, eu não posso prescrever algo para você sem entender qual é o seu caso, correto? Então, eu vi muita gente escrevendo lá na pesquisa qual o melhor investimento. Qual o melhor investimento? É a mesma pergunta. Qual é o melhor remédio? O que acontece com investimentos? Investimentos são perfis. Então, assim, hoje a gente tem três perfis de investidores. Conservador, moderado e agressivo. Cada perfil desses aceita um limite de risco. Quando eu falo risco, é um limite de perder. Por exemplo, a pessoa do agressivo, ela é muito mais propensa a aceitar investimentos que podem acarretar algum prejuízo. A conservadora não. Entenderam? Porque qual é o melhor remédio e qual é o melhor investimento demanda algumas perguntas e algumas conveniências de cada pessoa. Então, a maioria das pessoas se encaixa no perfil conservador, por quê? É uma pessoa mais comedida, que vai abraçar menos risco e que tem mais aversão à perda. A maioria das pessoas está nesse grupo por quê? Por não conhecer tanto o mercado financeiro, não entender tanto a fundo os investimentos e ela prefere, então, se preservar. O agressivo, geralmente, ele é uma pessoa que tem muito conhecimento do mercado, então, ele sabe até onde ele pode ir, o risco que ele está assumindo. O moderado fica ali no meio-terno. Existe uma outra questão para quando a gente está escolhendo o nosso investimento e aí a gente volta lá para a primeira parte da nossa conversa, que é, eu preciso estar organizado financeiramente para entender até onde eu posso ir, qual é o risco que eu posso assumir, quanto eu posso investir, por quê? Porque alguns investimentos exigem valor mínimo, exigem também um tempo, ele vai, exemplo, você vai entrar num investimento de renda fixa que vai dizer que você tem que ficar lá por dois anos. Se eu não estou organizado financeiramente, eu vou chegar lá na frente desse investimento e vou dizer, opa, eu posso ficar dois anos com esse valor parado? Só o meu orçamento, só o meu planejamento vai me responder. Quanto eu posso deixar em renda variável? Quanto eu posso deixar em renda fixa? Quanto eu preciso rentabilizar esses valores que eu quero investir? Vocês viram? Novamente, a gente volta lá para a etapa um, porque sem etapa um, eu não respondo a etapa dois. Então, se eu tenho um plano de vida, novamente, hipotético, né? Eu quero guardar aí um milhão de reais, quanto tempo e qual investimento pode me levar para o caminho de efetivar esse valor? Então, vejam o quê? Qual é o remédio, qual é o investimento? É uma pergunta muito ampla e que precisa ser sentada e conversada bem mais profundamente. Quando vocês abrem uma conta numa corretora de valores, não sei se alguém aí já teve essa experiência, você vai passar por uma coisa que se chama suitability. O suitability, ele vai fazer umas perguntas que é justamente para definir o seu perfil de investidor. Isso é uma obrigação das corretoras, tá? É uma obrigação do, inclusive, que o órgão regulador impõe. Por quê? Existem investimentos que são bem arriscados, como eu falei para vocês, que aquele perfil agressivo, ele vai estar disposto, e existem investimentos que não são para o investidor conservador. No momento que você está lá abrindo sua conta na corretora, lá na ativa, por exemplo, ou qualquer outra, você vai passar pelo suitability, vai responder as perguntas e lá no final vai dizer assim, O seu perfil é um, dois ou três. A partir daquele perfil, vai se abrir um leque de produtos para você, de acordo com o seu perfil. Se você é conservador, não abrirá para você nenhum tipo de operação estruturada, por exemplo, que é um investimento para o perfil agressivo, tá? Então, por que isso é feito? Justamente para proteger o investidor. O investidor não tem que ter acesso a investimentos de agressividade, de alto risco, que não fazem parte do perfil que ele optou no início, quando ele abriu a continha dele lá na ativa ou em outra corretora. Então, nesse momento, você fica protegido, você vai receber disparos, anúncios, e a plataforma vai ficar setada para o seu tipo de investimento, do seu tipo de investidor, tá? Então, não adianta um conservador querer comprar uma operação estruturada, ele não vai ter acesso. Ah, isso pode ser mudado? Sim, você vai ter que fazer um novo suitability, né? Preencher novamente para mudar seu perfil de investidor. Mas aí você vai estar fazendo isso, provavelmente, porque já tem um nível de conhecimento de onde você está pisando, tá? Então, quando vocês pensarem novamente, perguntar qual é o melhor investimento para alguém do mercado financeiro, vocês têm que lembrar do qual é o melhor remédio. Os tipos de investimento, eles são divididos, assim, a gente está fazendo bem diminutivo, tá? Assim, um resumão. Renda fixa. O que é uma renda fixa? Já está no nome. Fixo, tá? Então, assim, diferente da renda variável, na renda fixa, eu vou comprar esse ativo, eu vou adquirir esse ativo, e eu vou saber quanto ele vai render. Então, na renda fixa, eu tenho o pré-fixado, a taxa vai estar discriminada, é aquele valor e ponto, tá? Ele está pré-fixado, pré-determinado. E na renda fixa, eu também vou ter o pós, pós-fixado. Por que pós se ele é fixo? Aí vem as questões das taxas, tá? Por exemplo, investimento pós-fixado atrelado à taxa Selic. Ele vai variar conforme a taxa Selic varia, ok? Informação, né? Renda variável, também está no nome. Renda variável varia, ela sofre variações. Quem faz parte da renda variável? As ações, né? As ações são pedacinhos de uma empresa que são disponibilizados para os investidores através da sua conta na corretora, onde o IPO, né? A oferta inicial dessa empresa é feita lá na B3, na Bolsa de Valores Brasileiras, tá? Uma em qualquer outra bolsa do mundo. Mas como a gente está aqui no Brasil, vamos falar de B3. Então, lá na B3, vamos dar um exemplo assim. Edux, né? Foi lá, fez o seu IPO e disponibilizou um pedacinho da empresa para cada pessoa poder comprar. A Kelly quer ser sócia dessa empresa. A Kelly vai lá e compra uma ação da Edux, ok? Nesse momento, eu sou sócia da Edux e vou receber os lucros, né? Em forma de dividendos, juros sobre capital próprio. Se essa empresa funcionar bem, se rentabilizar, eu vou ter parte. A parte que eu comprei, é claro, né? Uma pessoa que compra uma ação e uma pessoa que tem 100 mil ações ganha muito mais que eu, concordam? Ela tem um pedaço muito maior dessa empresa. Então, o sócio tem um pedacinho ou um pedação. Que lucro ele vai receber? Conforme o pedaço que ele comprou. Então, na Bolsa de Valores, nós temos inúmeras empresas grandes, né? Vocês sabem, tem Petrobras, Vale, Magazine Luiza. Inúmeras empresas para você ser sócio. Então, nesse momento que você entrou na renda variável, o que vai acontecer? Ah, eu fui lá hoje e comprei a ação X por 50 reais. O mercado, ele vai oscilar. Como que ele oscila? É assim. Compradores e vendedores, tá? Existe uma regra econômica básica que se chama oferta e demanda. E serve para qualquer coisa na vida. Oferta e demanda quer dizer o quê? Quando eu tenho muita oferta, ou seja, eu estou te oferecendo muito, muitas pessoas estão te oferecendo o mesmo produto, as pessoas vão pagar menos por ele. Tem muito vendedor, quer dizer que todo mundo vai competir entre si e lá. E os compradores vão conseguir melhores preços. Do outro lado, oferta e demanda, eu posso ter algo muito escasso, poucos vendedores. Se tem poucos vendedores me oferecendo esse produto, o preço dele tende a ser mais caro. Essa regra econômica vale para qualquer coisa, desde o alimento a qualquer outra situação. O que isso impacta no mercado financeiro? Quando a gente está lá comprando e vendendo ações, se existe um movimento muito alto de compradores, muita gente está comprando, o que acontece com o preço dessa ação? Sobe. Tem muita gente querendo, muita gente entrando, muito interessado, preço subindo. Agora, se todo mundo resolve acordar amanhã e vender essa empresa, todo mundo quer vender, o que acontece? Muita oferta. Está todo mundo devolvendo as ações. Então, assim, lá na prateleira, encheu de ações, ou encheu de produto que você queira imaginar aí. Quando tem muito produto na prateleira, está sobrando, preço cai. Então, é isso, gente. A renda variável, ela está aí, ela varia conforme o humor do mercado do dia. As notícias impactam, aí a galera vai lá, começa a vender muito, preço cai. Aí, de repente, vem uma notícia muito boa, ou, enfim, o que está acontecendo agora? Guerra, né? Isso mexe com política, mexe com mercado, como todas as economias, elas ficam com medo, ficam refreadas. Aí o pessoal começa a vender porque está com medo, preço cai. Daqui a pouco, todo mundo se anima de novo, volta, isso chama efeito manada, tem um nome. Todo mundo comprando, preço subindo. E assim vai, tá? ao longo do tempo. A maioria das empresas tende a ter um crescimento muito grande e isso a gente, então, está falando de longo prazo, né? Porque se você comprar hoje, amanhã, daqui dois dias, aí você vai olhar e o preço oscilou um pouquinho para baixo. Calma, a gente está falando de uma jogada de longo prazo, mas isso acho que é um assunto, então, para a gente aprofundar num outro momento. Está entendido o que é renda fixa, o que é renda variável? Bem, pessoal, eu quero abrir para conversar com vocês, ver as perguntas, né? Dar um tempinho aí para interagir com as perguntas que vocês fizeram. E, enfim, vou voltar aqui com a tela. Oi, Kelly. Olá. Muito obrigado aí pelos insights, né? Pela palestra. Acho que foi bastante produtivo. O pessoal está meio tímido aqui nas perguntas, então, eu vou começar nas provocações, tá bom? Tá bom. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como que funciona e se funcionam aqueles esquemas que a gente vê muito na internet, enfim, as pessoas ensinando que você tem que direcionar 30% da sua renda para guardar, depois você direciona X% para investir, depois X% para os gastos. Esse tipo de porcentagem para a gente direcionar as rendas funciona para quem está começando agora, terminando a graduação. Quero abrir meu consultório, quantos porcento eu devo guardar? Esse tipo de cronograma funciona ou vai depender? Então, eu, Kelly, eu sou absolutamente avessa à regra de bolo, né? E aí, quando você vai lá para a parte 1 que a gente estava falando de fazer seu próprio orçamento, de sentar e entender a sua realidade, né? Porque a realidade da Kelly é diferente da realidade do Kaique, que é diferente da realidade do Ricardo, da Aline, do Luciano. Cada um tem a sua história, o seu momento, quanto ganha, quanto precisa gastar, o custo fixo, né? Aquele que tem que pagar todo mês. Então, tudo isso vai te balizar, tá? Então, se eu chegasse e te dissesse assim, Kaique, tu tem que guardar, sei lá, 10% do teu valor, tu tem que investir. Mas o Kaique está num momento, vamos dizer, complicado da vida, ele está com muita dívida, e por que ele guardaria dinheiro na poupança se ele está endividado com o cartão de crédito? Lembra lá da continha? Terrível, né? Eu estou com 0,6 contra 14%. Entende por que que essas regras de bolo, eu chamo de bolo, farinha, açúcar, é para bolo, gente. Então, assim, a tua realidade é diferente da de cada um que está aqui, então você tem que sentar e entender, olhar para si mesmo ali, a historinha que a gente botou ali, tá? Fazer o seu próprio orçamento, entender seus limites e o seu momento. Está endividado, você tem que correr atrás das questões para resolver primeiro. Não, tá? Tem gente que tem, assim, uma sobra muito grande para investir e pode setar em um objetivo, né? Ah, eu tenho um objetivo X, eu quero, eu terminei agora, vamos dizer, medicina e eu quero abrir o meu consultório, né? Se eu estou organizado financeiramente, eu entendo justamente o quanto que eu tenho por mês, que eu posso jogar para esse meu objetivo, quanto custa o meu objetivo, quanto tempo eu vou chegar lá, tudo isso depende, de um orçamento pessoal. Aí, muita gente vai dizer assim, ah, é muito chato ter que controlar, não sei o que, não sei o que, lá, papapá, chato é chegar no momento de fazer as coisas e não ter poder de escolha, gente. Honestamente, chato é não entender como é que está a tua vida financeira, até onde tu pode ir, não entender se você pode fazer ou não as coisas, isso sim é chato, tá? Mais chato ainda é estar endividado e pagando toda aquela dinheirama para o banco e não estar recebendo, né? Que você tem opções para estar recebendo esse dinheiro e não estar do lado do pagador. Mas, enfim, lá no Trilha, tá? A gente vai montar esse orçamento, vai fazer todo um caminho para chegar no orçamento, para entender por que essas bases, por que essas escolhas e sempre tendo uma meta definida. Como eu falei ali para vocês, sonho é diferente de meta. Então, se você quer abrir um consultório, você tem que sentar, botar na pontinha ali do lápis. onde vai ser, quanto vai custar, tem que ter um norte, né? Porque tem lá no, acho que é no livro da Alice no País das Maravilhas, eu acho que tem essa frase, né? Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Mas qualquer caminho é o caminho que você quer pegar. A tua pergunta se desdobrava em outra, né? Responde tudo ou não? Eu vou direcionar as perguntas agora que o pessoal se animou aqui, que tem a ver com a minha pergunta, que é sobre a organização e na sequência viram as perguntas específicas sobre investimento. A Priscila perguntou, Priscila sobre investimento. Eu vou começar aqui com a Fran. Ela perguntou como é a confiabilidade dos investimentos digitais? A Priscila perguntou nesse mesmo tema, né? Que você até abordou. Qual é o melhor investimento? Ela até falou, né? Ela perguntou antes de você abordar. Já foi respondido, né? Já foi respondido. E aí a Fran veio. Como é a confiabilidade dos investimentos digitais? É uma boa coisa que eu quero falar com vocês, tá? O mundo digital e os investimentos nos últimos quatro anos e nos últimos dois anos, a coisa assim, ó, teve uma ebulição no mercado financeiro. O patamar de investidores, né, de CPFs registrados na Bolsa simplesmente quadriplicou, né? A gente saiu de um milhão para quatro milhões de pessoas investindo no meio da pandemia. Muito se deve a promessas fáceis de ganho no mercado financeiro. Então, ali, naquela breve explicação que eu dei para vocês, vocês já vão entender sobre renda fixa e variável. Lembra que, na renda variável, eu não tenho como te prometer quanto você vai ganhar, porque é o mercado que vai comandar. É o mercado que vai comandar. Então, quanto eu vou ganhar investindo na Petrobras? Cara, se alguém te disser isso, foge. Não existe. Renda variável varia, ninguém tem como controlar o mercado, o mercado varia diariamente, minuto a minuto. Então, assim, muita gente está dando golpe financeiro oferecendo renda, uma renda fixa, um valor X. Tipo assim, ah, eu vou te dar 2% ao mês, 5% ao mês em cima de uma renda variável. Gente, isso não existe, não tem como. Lembrem sempre, eu expliquei para vocês, a renda variável varia. Se alguém te oferecer renda fixa, valor fixo de ganho em cima de uma renda variável, é golpe. É golpe e aconteceu fortemente esses golpes nos últimos dois anos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que abrir uma conta numa corretora de valores registrada lá no site da Bolsa, da B3, você bota corretoras. Todas as corretoras que têm registro, que têm a fiscalização correta, e isso a gente está falando de CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, de Banco Central, de tudo envolvido, elas vão estar registradas lá. Então, assim, nunca coloquem dinheiro num atravessador que vocês não têm a procedência, tá? Quem vende investimentos no mercado financeiro é só as corretoras, as corretoras registradas. No mais, foge. Obrigado, Kelly. Tem uma pergunta interessante aqui, que não veio com nome, mas é o seguinte. Boa noite. Como estudante e com dinheiro curto, percebo que devo poupar, mas como fazer? Aí ele colocou uma observação. Não tenho dívidas. Maravilha. Já é uma coisa muito incrível. Como eu falei para vocês, não tem uma receita mágica, tá? Se o orçamento está completamente comprometido, ou você vai gerar uma renda extra, vai encontrar alguma coisa para fazer. Muita gente vende coisas, cria coisas para vender ou ensina algo que sabe muito bem, mas eu vou falar para vocês assim, Kelly, pessoalmente, eu, quando eu fui, quando eu entrei na faculdade, tudo mais, eu quis ir morar sozinha, os meus pais ficaram revoltados e disseram, vai, vai sozinho. Beleza, fui. O que eu fazia para conseguir me virar? Eu tinha vagas, eu entrava em tudo que era coisa assim, tipo, no final de semana eu ajudava o meu tio, porque o meu tio tinha uma empresa de festas, eu ia lá ajudar a montar todo o salão. Então, assim, no sábado eu ajudava ele a montar o salão. Gente, a gente tem que se virar, não tem jeito, entendeu? Para sobrar, eu tenho que gastar menos do que eu ganho, e se a minha renda está curta e está comprometida, eu preciso entender se tem alguma coisa para tirar de lá que não vai me fazer falta, que não me prejudica, né? Às vezes a gente dá uma olhadinha geral lá no nosso orçamento e vê, tipo assim, nossa, esse dinheiro que está indo aqui, posso tirar dali, guardar mais. Ou tenta aumentar a tua renda, né? Não existe, não existe mágica. Ou eu ganho mais ou eu gasto menos. A gente tem uma pergunta aqui também, esse nome é sobre aplicativos de investimento. aplicativos como Binomo são formas de investimentos seguras? Gente, a corretora de valores hoje no Brasil, tá? As corretoras, elas não vendem criptomoedas, tá? Elas são proibidas porque criptomoedas, elas não são legalizadas, né? A criptomoeda, é, vamos chamar assim, é um investimento, mas não é um investimento que está disponível nas corretoras de valores que são da CVM que são fiscalizadas, tá? Então, quando você investe em criptomoedas, nessas coisas diferentes que não são do mercado financeiro tradicional, você está entrando, e já vou dizendo aqui, eu não sou contra a cripto, tá? Eu invisto também, mas com a consciência de que é o investimento mais arriscado que existe hoje com a maior volatilidade possível. Vocês viram o que aconteceu esse ano, o Bitcoin teve uma onda assim, absurda de queda, agora essa semana ele conseguiu recuperar todas as perdas do ano, mas ele vai assim, no solavanco. Então, pensa que você não pode ter o primeiro valor da sua vida, o primeiro investimento da sua vida num investimento que corre tanto risco, que te oferece tanto risco. Quando a gente investe e começa, você tem que pensar sempre assim, e aí parte lá do nosso orçamento vai nos contar. Quanto de dinheiro eu preciso ter para uma reserva financeira, tá? E eu sou absolutamente contra chamar de reserva de emergência, tá? Só é emergência se não tem reserva. Você tem que ter um valor separado, né, para uma eventualidade, que pode ser positiva também. Mas, então, quando a gente monta o orçamento, e aí quem for lá para o trilho, a gente vai fazer isso todos juntos, tá? A gente vai conversar sobre isso direitinho. Como eu disse para vocês, é muita conversa, é muito assunto, né, para jogar tudo numa tacada só. Então, assim, quando você vai começar a investir, a primeira coisa que você vai fazer é a sua reserva. Essa reserva vai ter que estar num investimento que te dê liquidez. O que é liquidez? Liquidez é que eu posso sacar. Porque se eu investir num, por exemplo, assim, eu estou com uma reserva e eu prendo ela num investimento de dois anos. O que acontece se amanhã eu precisar desse dinheiro? Eu não posso sacar. Então, a gente tem que entender o quê? Entender os ativos, o prazo é muito importante, qual é o objetivo daquele valor. Então, se esse valor é para uma eventualidade de eu ter que sacar rápido, ele não pode estar na renda variável, né, porque eu posso ter que sacar num dia de baixa. Ok? Ele não pode estar num investimento travado ali de um longo prazo, porque aí eu não vou poder sacar. Então, cada ativo é para um objetivo. Lembrem disso, tá? Criptomoeda é um investimento de alto risco, você pode ter, mas é para uma parte X do seu patrimônio. Você não tem que estar arriscando todo o seu valor num negócio tão volátil. Você tem que ter, vamos chamar de caixinhas, onde tem um saque rápido, tranquilo, onde não tem volatilidade alta, aí você tem um pouquinho onde tem mais volatilidade, porque dá mais rentabilidade, você tem um pouquinho lá na criptomoeda. Então, cuidado, essas plataformas, não existe nenhuma corretora chamada Binomo, tá? As plataformas que também estão relacionadas à criptomoeda, sempre que você optar por cripto, lembra, você tem que ter a wallet, você tem que registrar as criptomoedas numa wallet, porque se você, a criptomoeda, ela não tem registro no seu CPF exatamente. Então, claro, estamos entrando aí num assunto mais extenso, mas assim, para proteger as criptos, você tem que ter uma wallet. A wallet tem uma senha. Se você perder a senha, você perdeu as criptos para sempre. Então, muitos detalhinhos, né? Muitos detalhinhos aí a gente tem que ter cuidado. Não optem por criptomoeda como seu primeiro investimento. Assim, minha, se vocês quiserem um conselho, é esse que eu deixo. Comecem com coisas mais seguras, conservadoras, e depois vocês vão distribuindo os valores para maiores riscos. Kelly, duas questões. Eu acho que uma pode ser emendada na outra. Como lidar com o primeiro dinheiro que se ganha após a graduação? Com o volume que passa a se ter depois de graduado, quando se ingressa no mercado de trabalho? O que fazer com essa quantidade de dinheiro que chega? Eu devo me planejar antes? Espero o dinheiro chegar? Estou dando os insights assim já com as respostas, né? E a outra questão é que eu acho que já emenda aqui, a Priscila perguntou. Qual a melhor opção para comprar um carro? Vou comprar a Vista? Eu faço consórcio, eu financio? Acho que tem a ver essas duas questões. Tá, vamos lá na primeira. Lembra quando eu falei não importa quanto eu ganho e sim quanto eu gasto? A tendência das pessoas é quanto mais elas ganham mais elas gastarem, tá? É uma coisa comportamental. A gente tem esse viés, a gente tem essa tendência. Eu não falei para vocês lá no início, mas eu atendi por quase 10 anos finanças pessoais. Eu atendi muitos médicos. Então, assim, eu tenho uma longa, vasta experiência em fazer planejamento financeiro de médicos. E muitas pessoas que eu atendi que eram da parte de medicina, elas tinham um valor mensal muito grande, eu ganhava muito bem. Não sobrava um real. Tudo comprometido, gente. Por quê? A pessoa começa assim. Ai, me formei em medicina. Nossa, agora eu preciso ter o carro tal. Eu preciso, né? Eu sou médico. Cuidado com esses vieses, tá? Você é médico em início de carreira. Você não tem que provar nada financeiramente para ninguém. Você tem que construir o seu conchãozinho, a sua segurança. Esteja seguro primeiro. Os outros não interessam, tá? Comprar coisas para definir status social, quando que você tem só dívida para pagar, vai te levar. Assim, enrolar. Eu pegava a maioria dos médicos. Exaustos. Eles tinham que fazer plantão em cima de plantão para conseguir manter o padrão que eles engataram ali, tá? Ai, eu comprei uma casa não sei onde, eu comprei um carro de não sei o que, lá, lá, lá. Tudo financiado, gente. Tudo financiado. Por quê? Quando você começa a comprar e você, o mercado financeiro, assim, não vamos falar das instituições financeiras, elas têm uma tendência a te conceder crédito fácil, dependendo aí da tua renda. Então, cada vez mais tu vai receber oferta de crédito fácil. Lembre que esse crédito fácil vem com um custo enorme, enorme, e você vai ter que pagar ou depois, ali na frente, se você não conseguir abraçar a causa, você vai ser registrado nos órgãos de proteção ao crédito, vai ficar com nome sujo e tudo mais. Então, tem que ter muito cuidado. Eu ganho muito bem, mas eu gasto tudo? Tenha o seu planejamento e tenha as metas. As metas são muito importantes, porque se eu só ganho dinheiro, ah, eu vou guardar dinheiro. Se eu não tenho uma meta, eu não sei para que que eu estou guardando. Então, eu guardo um tempo e eu digo, vou gastar, afinal, não tinha nenhum plano para aquilo, vou lá, gasto tudo. Sonhos são coisas vagas quando se fala de matemática, então tenha metas e tenha seu orçamento na mão. Ah, eu preciso sentar todo dia e ficar calculando coisas? Não. A gente pode programar as coisas, montar caixinhas e entender onde você pode ter um limite que você pode usar. Aí você trabalha com aquele limite e o restante deixa comprometido com as suas metas. Então, assim, isso vai de planejamento, mas não cai nessa armadilha de eu vou ser médico, eu vou ganhar muito bem e eu posso comprar tudo o que eu quiser. Nós, no mercado financeiro, ganhamos muito dinheiro também. Nós lidamos com dinheiro dia e noite e a maioria de nós, se você for a fundo, também está endividada e cheia de problema. É o problema de não ganhar bem? Não. É o problema de não ter controle, é o problema de não ter setado as coisas antes, de não ter sentado e colocado suas metas, de ter definido quanto que podia gastar e quais eram os planos da sua vida. E o tempo passa, gente, o tempo passa e quando você olha assim, foram 10 anos que você não fez nada e lembre dos degraus nesse momento. Passou 10 anos, eu passei de 20 para 30, de 30 para 40 e cada vez o degrau fica mais difícil de subir. Carro. Esse é um assunto bem polêmico. O carro, ele é como se fosse uma família para sustentar, né? O carro, ele gera muito custo, então a gente tem que pensar mesmo. Carro é uma necessidade ou vai ser uma compra por prazer? É proibido comprar por prazer? Claro que não. Se você pode, você compra. Se o caso for comprei o carro por prazer, eu vou me dar porque eu quero, tentem não fazer um financiamento, né? Porque o financiamento vocês sabem. Você paga duas a três vezes o valor. Então, assim, não tem um nexo. Imagina assim, pessoas com renda de 100 mil, eu atendi médicos com renda de 100 mil por mês e eles tinham um carro de 80 mil financiado. Não faz nenhum sentido, gente. Então, tenham atenção nisso, tá? Financiamento corrói o que você podia estar rendendo como investimento. Eu sei que às vezes a gente quer aquela coisa naquela hora, tem que ser agora, tem que ser agora, mas para e pensa quanto você vai pagar por aquilo, tá? É bem importante. O custo é alto, alto mesmo. E pra se recuperar, vai um tempo, pode ser longa jornada. Então, assim, o carro, você bota na ponta do papel ali, ó. O carro não é só o preço dele. As pessoas quando pensam, ah, vou comprar um carro, beleza. Ah, o carro custa 100 mil, tá? Mas depois eu vou ter IPVA, seguro, manutenção, combustível que está preço de ouro, estacionamento, né? Eu tenho uma pilha de coisas para cumprir com aquele carro, por isso que eu chamo de família. Vai ter uma conta lá no seu orçamento para sustentar a família que é o seu carro, tá? Sempre pense nisso. As pessoas às vezes pensam, ah, eu vou ter um PET, né? Um bichinho de estimação. Beleza? Vai ter ração, vai ter veterinário, vai ter remédio, vai ter tudo que vem junto. Então, assim, não é só uma coisa deriva em outras. A maioria das pessoas que fazem um orçamento curto assim, elas esquecem dos derivados. Se eu compro um carro, eu tenho os derivados do carro. Se eu compro uma casa, eu tenho os derivados da casa e assim por diante. Tudo isso tem que estar lá no orçamento. porque se eu financio o carro e eu já atendi muitas pessoas assim, quero, eu quero financiar um carro, tá? A parcela super cabe no meu orçamento. A parcela é 2 mil reais. Você tá legal, a parcela é 2 mil reais, super cabe no teu orçamento. E o restante? Qual o restante? Combustível, estacionamento, seguro, entendeu? Isso vai custar. Não foi colocado lá. O que acontece quando a gente esquece dos derivados? O orçamento todo comprometido, chega no mês que vem, eu tenho extras para pagar, toda essa lista que eu te falei. Ah, tá, beleza, vou usar um pouquinho do cheque especial. Ah, não, eu vou passar no cartão de crédito. Essa conta vai voltar para você, tá? Cartão de crédito e cheque especial não é renda, é empréstimo. Kelly, muito obrigado aí. As perguntas encerraram. Eu queria te agradecer pela sua participação, acho que foi bastante esclarecedor, tanto em termos de organização, quanto em termos de investimento. Como você disse, o primeiro passo é organizar e depois investir. Eu acho que a mensagem ficou muito clara. Queria deixar um espaço aí para você também fazer suas considerações finais e avisar para o pessoal que a lista de presença está aí nos comentários. quem não assinou pode assinar e nas próximas semanas a gente vai ter outros eventos aí do Idomete Carreiro. Estejam atentos aos comunicados, às redes sociais e é isso. Kelly, a você encerrar aí. Gente, eu agradeço muito estar aqui com vocês hoje. Eu espero ter contribuído aí, como eu disse, iam ser insights, né? Porque é uma conversa muito longa, demanda muito tempo e demanda sentar um pouquinho e estudar. Então, se vocês estiverem a fim de se aprofundar na parte do orçamento, acho que deu para clarificar essa ideia que precisa partir de um orçamento até para decidir um investimento. Qualquer decisão a gente parte do nosso orçamento. Então, se vocês quiserem estar lá no trilha, eu vou ter muito prazer de estar recebendo vocês, tá? e, enfim. É isso, pessoal. Boa noite, tá? E o meu Instagram, se vocês quiserem me mandar perguntas lá no direct, sou sempre eu que respondo, é kelly.possebom. Fácil de achar. Qualquer coisa, vocês podem me chamar lá. Não tenho vergonha, eu respondo todo mundo pessoalmente. Kelly, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela participação. Ficamos por aqui. Até a próxima, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.